Música Eu já disse uma vez e repito O que eu disse uma vez está aqui Minha cabeça é minha, meu camarada Cada cabeça é um centro do universo Eu sou a minha propriedade privada E ninguém pode me privar Minha cabeça é minha, meu camarada Se você não pode me perder o que eu penso Qualquer pensamento, ó, sim Cada cabeça cabe o mundo Você segue seu vagabundo E o bocadinho do mundo Se eu a minha propriedade vou pra usar o papel Isso é problema mesmo Se eu a minha propriedade vou pra usar o papel Isso é problema mesmo Eu vou te fazer pesadinho Vou pra falar com você Isso é problema mesmo Tenho um pastor de um pedaço de teatro Minha cabeça é minha, meu avô E eu vou te fazer pesadinho Eu vou te fazer pesadinho Isso é problema meu, quer que seja pra cá, só vou falar de vez Isso é problema meu, ela tem um barato com o que faz um barato com os dinheiros Isso é problema meu, eu vou te ensinar a tua vida, a cabeça não tem um danço Porque afinal, seu moço, minha cabeça tá no meu pescoço Eu vou te ensinar a tua vida, a cabeça não tem um barato com os dinheiros